Meus irmãos, graças e paz a todos, estamos aqui para mais uma super dica de leitura para vocês E esse é o lançamento da Vida Nova, que fecha o ano com chave de ouro A Vida Nova fecha 2023 com chave de ouro Com esse que é considerado o melhor comentário de Efésios do mundo E vocês verão porque, estarei fazendo 3 reviews, ou 3 vídeos dessa obra Não dá para falar tudo em um único vídeo Comentário exegético, Efésios de Harold Hohner Harold Hohner Para quem não sabe quem é ele, ele foi a maior autoridade na carta aos Efésios Ele era doutor em Novo Testamento Doutor em exegese, em hermenêutica, em grego O cara era um monstro Ele faleceu em 2009 Esse comentário dele foi lançado em 2002 Mas daqui a pouco eu vou falar sobre essa questão O livro é um calhamaço, gente Calhamaço Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês A quantidade de páginas Nesse primeiro review aqui, primeiro vídeo Eu estarei mostrando o sumário para vocês Tá? Como eu falei, são 3 vídeos Então tenha paciência aí Que eu vou esmiuçar essa obra Para vocês Tá aqui, ó O Harold Hohner Ele morreu em 2009 E ele foi PHD doutor Pela 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 das maiores universidades do mundo Que é Cambridge Tá? E também doutor E também foi doutor Pelo Dallas Teological Seminary Os maiores seminários do mundo Teológicos Foi professor eminente Foi professor eminente Deste título do Novo Testamento E diretor Do PHD Do Dallas Teological Seminary Onde serviu por mais de 40 anos Tá? Aqui tem, ó Howard Marshall Indicando a obra E Max Turner Também indicando a obra Porque de fato Esse é melhor O melhor comentário de Efésios Do mundo E é insuperável Até hoje nenhum comentário superou isso E vou mostrar para vocês porquê É Vamos ver aqui, ó Vou pegar para vocês aqui Mostrar alguns detalhes rapidamente Essa obra Originalmente Ela foi publicada Pela Baker A Baker É uma das maiores editoras Do mundo Você pega aí as obras Muitas obras Você vai ver essa Baker Aqui, ó Baker Academy Tá aqui, ó 2002 Harold Hohner Tá aqui o título original Ephesians An Exegetical Commentary Comentário exegetico Da carta aos Efésios 2002 Então depois de 21 anos Essa obra chega ao Brasil E não é fácil, gente Porque, ó Você tem que pagar os direitos autorais Os royalties Você tem que pagar Tem a tradução Então a obra dessa não é barata Para traduzir Eu não paguei um real nessa obra Eu ganhei de presente pelo amigo meu O Roberto Ele vai estar assistindo esse review aqui Roberto, obrigado, viu? Você mora no meu coração Não paga aluguel E não corre risco de ser Não corre risco de ser despejado Você é homem de Deus É uma benção, meu querido Uma benção Deus abençoe Obrigado mesmo, viu? E a primeira edição É... Em português Aqui, ó 2023 Essa obra foi lançada Na sexta-feira Dia 8 Sexta-feira agora Dia 8 De dezembro Tá? Então vamos ver aqui, ó Você tem um sumário Aqui é detalhado Você não vai encontrar Nenhum comentário Da carta aos Efésios Tão detalhado Como esse aqui E vocês verão Também É... A partir do segundo review Que ele comenta Palavra por palavra, gente Não é versículo por versículo Só não Palavra por palavra Ele faz uma exposição no grego Uma exposição exegética Meu irmão É... É fora do comum É fora de série Ah Deixa eu mostrar pra vocês As páginas Tudo, tudo aqui, ó Você vai ter Esse comentário Tirando as folhas em branco Aqui, ó No final, ó E os outros comentários Da série Você tem aí Quase mil e cem páginas Você tem quase Mil e cem páginas De um livro Que só tem seis capítulos É um livro pequeno Tá? Então tirando aqui A parte final Onde ele mostra Os outros comentários, né Dessa série Você tem aqui, ó Mil e oitenta e seis páginas Então Praticamente aí Quase mil e cem páginas Tá? De labor exegético Teológico Hermenêutico Enfim É uma obra que eu estou maravilhado Então vamos aqui pro sumário Olha só Você tem aqui, ó Como toda Toda essa série aqui Você tem o prefácio da série, né O organizador dessa série Original Em inglês Foi um Gordon Fee Já falecido Essa série não é nova É antiga, né Mas louva a Deus Pela editora Vida Nova Que está trazendo Essas preciosidades E ano que vem Vai ser lançado aí Uns quatro, cinco comentários Do Antigo Testamento, tá? Deuteronômio Juízos de Ruth Gênesis Que são dois volumes Tem muita coisa boa chegando Ano que vem aí Muita coisa boa Então você tem aqui, ó A introdução detalhada Da carta aos Efésios 107 páginas Tá? Ou melhor 117 páginas 118 praticamente, né Ele falando Do contexto histórico Cultural Ele vai defender A autoria paulina E ele vai defender também Que a carta De fato Foi escrita Para a igreja de Éfeso Tá? Ele vai trazer aí Argumentos convicentes Depois Você tem um texto A partir da página 127 Você tem um texto E comentário Tá? E o texto E o comentário aqui Vai Da página 127 Até a página Aqui, ó 979 Então você tem aí É... 800 e poucas páginas Só de comentário Dos versículos E dos capítulos Então imagina É demais, gente É demais E aqui No decorrer do comentário Você vai ter os excursos, ó Primeiro excursos Ele vai falar Do problema textual Em Efésios 1 Que muitos manuscritos Não consta A expressão Em Éfeso Tá? Ele dá uma Uma explicação Sobre isso Depois você tem aqui O excursos O excursos 2 Perspectivas e estruturas De Efésios 1 Do 3 ao 14 O excursos 3 A expressão Em Cristo Que aparece várias vezes Em Efésios O excursos 4 Eleição Ele vai dar show Depois você tem aqui O excursos 5 Que é um estudo Dessa palavrinha grega Aqui Tá? Depois você tem O outro excursos O mistério Que é o mistério Da carta aos Efésios Que é a união De judeus De gentios Que não estava Que não tinha sido revelado Por Deus Aos profetas Ele foi revelado a Paulo Ele dá um show Aqui também Tá? Depois você tem O excursos O excursos que o sétimo Que é o código doméstico Que funcionava naquela época O excursos 8 Que é o último A escravidão Na época de Paulo Tá? Show de bola Aqui você tem Bibliografia Índices de autores Índices de passagens bíblicas Vamos aqui Aqui você tem O prefácio do autor Dele, né? Do Honor Você vai ver que Obra fantástica Esse é só o primeiro vídeo Viu, gente? Vou fazer três Quer dizer Mais dois, né? Aqui a introdução Ele começa a introdução Tá? Não tem introdução melhor Não tem E quem conhece Essa série, né? Você vai ver Que sempre tem aqui Em quase todas as páginas Praticamente Notas de rodapé O tempo todo Citando obras Autores E... Meu Deus do céu Aqui ele vai trabalhar A autoria de Efésios Ele dá uma introdução E ele traz E ele traz Argumentos convicentes E derruba O argumento Que Efésios Não é de Paulo Tá? Efésios É uma carta De Paulo Autêntica Ele traz Argumentos Fortíssimos Aqui Acerca disso Traz toda a historicidade Depois, ó Debate sobre a autoria Paulina de Efésios A rejeição da autoria Paulina de Efésios Para os estudiosos Ele vai levantar Esses questionamentos E vai responder Um por um Vai derrubar Um por um Desses Argumentos Contra a autoria Paulina Tá? Aqui ele vai te dar Um quadro Detalhado Quadro não Uma tabela, né? Daqueles que defenderam A aceitação Da autoria Paulina Tá? A mudança De posição E incerteza Os teólogos Da história E a rejeição Da autoria Paulina Tá? Olha só Você tem a aceitação A mudança De posição E incerteza E a rejeição Da carta Como de Paulo, né? A briga é boa Olha, muita gente aí Teólogos Muita gente discorda Que foi Paulo Que escreveu, né? Ele traz aqui detalhes Depois aqui, ó A autoria Paulina Considerada Em números Absolutos Ao longo Dos séculos Tá? Ele vai trabalhar Período Dos anos E a quantidade Daqueles que defenderam Que a carta Era de Paulo Mesmo Aceitação Da autoria Paulina Mudança De posição E incerteza E rejeição Da autoria Paulina O que você tem aqui? O que você tem mais? A autoria Paulina Considerada Incrementalmente Ao longo Dos séculos Então, a história Da igreja É a favor Que a carta É de Paulo Aí ele vai te dar aqui, ó Motivos para rejeitar A autoria Paulina Motivos para rejeitar A autoria Paulina De Efésios Quais são os argumentos Contra, né? A autoria Paulina Ele vai trazer também A linguagem O estilo Enfim Ele vai trabalhar Em ponto a ponto Olha só Meu Deus do céu É muita coisa Ó Pois você sabe Que há uma semelhança Entre a carta Aos Efésios E Colossenses Ó A comparação Entre Efésios E Colossenses Ele vai dar aqui Os capítulos Os versículos Que são parecidos Tá? Tá na página 36 Ó Prólogo A eologia A ação de graça Intercessão A supremacia de Cristo Na criação E na reconciliação Aqui em Colossenses Em Efésios A mesma coisa Olha só Show de bola É muita coisa Então eles me usam Essa questão Da autoria paulina Dos argumentos Contra a autoria paulina É demais Demais Ó Só sobre a autoria paulina A rejeição Da autoria paulina É muita coisa Que ele conclui Conclusão Depois ó A estrutura E gêneros E gênero literário De Efésios Estrutura E esboço De Efésios Você tem A estrutura E o esboço Detalhado A carta aos Efésios Bem detalhado Comentário É tanto exegético Como hermenêutico Com rigor acadêmico Exegético Como também Um rigor hermenêutico A interpretação fiel Mas também É um expositivo É expositivo É expositivo Eles me usam Versículo a versículo Parte por parte Palavra por palavra O cara É demais Você tem Um gênero literário De Efésios Poder vai te dar A cidade de Éfeso E o contexto histórico Você tem A cidade de Éfeso A menção da cidade Em Efésios Tá Ele vai trabalhando Bem detalhado Localização de Éfeso História de Éfeso Estruturas de Éfeso Religiões de Éfeso Vai falar sobre Diana Então ele te dá Bem É um sumário Ou melhor A introdução Bem detalhada mesmo Esmiúça mesmo Influência de Éfeso Contexto histórico Do ministério de Paulo Em Éfeso Ele ficou lá Três anos Tá A primeira visita De Paulo A Éfeso O outono de 52 Onde ele visita Onde ele funda A igreja A segunda visita De Paulo O outono de 53 A primavera de 56 Encontro de Paulo Encontro de Paulo Com os anciões De Éfeso Em Mileto Primavera de 57 Corrependimento de Paulo enviado na prisão Que é a carta Essa carta 60-62 Ele trabalha Essa questão Bem detalhada Então é uma obra exaustiva Gente Depois As visitas Posteriores de Paulo Entre os anos 62 A 67 Aproximadamente Depois você vai ter O propósito de Efésios Qual é o propósito Dessa carta Qual é a sua mensagem Que Paulo queria transmitir Com essa mensagem Essa carta Com certeza Um tema Sobre o qual A maioria dos comentários Os comentaristas concordam É a unidade Patizia Fez uma boa contribuição Nesta área E os elementos principais De sua pesquisa São apresentados a seguir Embora às vezes Com dados estatísticos Diferentes Como a palavra unidade Que é a palavra grega Não é usada em nenhum livro Do Novo Testamento Com exceção de Efésios O termo um Expressa unidade E é usado 14 vezes Ambos Um É uma nova pessoa Um só corpo Um só espírito Uma só esperança Um só Senhor Uma só fé Um só batismo Um só Deus e Pai Cada um de nós Cada parte Cada um de vocês Aí vem a expressão Em Cristo Tá? Ele vai trabalhar também Eu estou maravilhado Estou maravilhado Ele continua A teologia de Efésios A trindade em Efésios A paternidade de Deus Em Efésios Ele fala aqui Olha que interessante Há 40 referências a Deus Como Pai Nas cartas de Paulo E há mais referências A Deus como Pai Em Efésios Do que nas outras cartas Oito vezes em Efésios Está aqui Os versículos E o capítulo A Cristologia Na carta aos Efésios A pneumatologia Na carta aos Efésios A soteriologia Eclesiologia Tudo isso Essa carta fala Em seis capítulos Imagina Reconciliação E aqui Termina E ele começa O comentário Que é o prólogo Versos 1 e 2 Ele começa Quem tem essa Essa série sabe Aqui De grito Peguei a introdução Aí o que ele vai fazer aqui Dessa série Gente Na minha opinião Esse é o melhor comentário Dessa série Esse é o melhor comentário Porque o Roner É demais Aí ele vai te dar O texto grego Aqui em grego Depois a tradução Que ele fez Ele mesmo fez A tradução E ele vai comentar E ele comenta Como eu falei Palavra por palavra Então está aqui Paulo Um apóstolo Jesus Cristo Que é o vantado De Deus Aos santos Cristãos E é Isto é Aos crentes Em Cristo Jesus Graças a vocês E paz Da parte de Deus Nosso Pai E do Senhor Jesus Cristo Ele começa a trabalhar O primeiro nome Paulo Aí ele trabalha A pessoa de Paulo Quem era Paulo Por que o nome dele Era Paulo Devido a sua Cidadania romana Então ele vai Então você tem O texto grego A tradução E o comentário E ele usando o grego O tempo todo Como ninguém Só o versículo 1 Ele trabalha Palavra por palavra Começa aqui Quando Paulo fala Dia Telematos Teu Que é a expressão Pela vontade de Deus Essas mesmas palavras Também ocorrem Em 1 Coríntios 1 1 2 Coríntios 1 1 2 Coríntios 1 1 2 Timóteo Capítulo 1 Versículo 1 A preposição Indica a causa eficiente Ou agência Mediante a qual Paulo recebeu Seu apostolado Não foi Por impulso Pessoal Ou ambição Humana Presunçosa Presunçosa Mas pela vontade Iniciativa de Deus Que Paulo foi feito Apóstolo Paulo tinha A plena consciência De que não apenas É a sua conversão E sua nova vida Era de Deus Mas também De seu apostolado Que seu apostolado Como missionário Aos gentios Era de Deus A palavra Raramente usada Usada na literatura Rá clássica Significa desejo Vontade Aí ele vai explicando Palavra por palavra Aqui ele termina Tóis Rágeóis Tóis Ou sim Em Épeso Aos santos Que estão em Épeso Ele vai trabalhando Assim também O antigo testamento Hebraico Está vendo aqui Hebraico Detalhado demais Depois ele vai te dar Um excurso Aqui Do plano textual Em Épeso 1 O que diz Os manuscritos Os códigos Enfim Ele traz para você Aqui um apanhado Martigadinho Então você tem aqui Ele vai te dar As variantes textuais Do texto Você tem o texto Alexandrino Ocidental Bizantino E outras Olha só Acabando o capítulo 1 Versículo 1 Ele vai para o versículo 2 Você tem o grego Em cima Aqui embaixo Raiz é a graça Ele pega aqui Graça e paz Vai falar sobre a paz Aqui Show de bola Ele quer falar sobre a graça Então ele comenta versículo a versículo E palavra por palavra E palavra por palavra Olha aqui Louvou pelas bênçãos espirituais Planejada por Deus Olha só que maravilha Olha só a introdução Dos versículos 3 a 14 3 a 14 Aí você tem os cursos 2 Que é perspectivas e estruturas De Efésios 1 Do 3 a 14 Aí tem divisões Você vai ter o nome do teólogo aqui A perspectiva desse teólogo E a divisão Como Indicer Indicer Para ele era um hino E ele divide Aqui os versículos Aí você tem outros teólogos aqui Que discordam Concordam Olha só Show de bola Olha aqui Mais Carbarte Caragones O'Brien Licon Robbins Grelo E por aí vai Você tem o versículo 3 A provisão da de bênçãos espirituais Você tem o texto grego Aqui Para você ler E aqui embaixo Você já tem a tradução Que ele faz Tá Aí ele já começa comentando A expressão aqui Bendito é o Deus Pai Nosso Senhor Jesus Cristo Aí ele vai esmiuçando agora Destrichando Em resumo a lista a seguir Responde a várias perguntas Sobre bênçãos espirituais Sobre bênçãos espirituais Só o versículo 1 e versículo 3 Capítulo 1 e versículo 3 Capítulo 1 e versículo 3 Quem deu esses benefícios Deus que é objeto de louvor Foi a fonte das bênçãos Quem deu essas bênçãos aos crentes Quem deu essas bênçãos A quem ele deu essas bênçãos Aos crentes Com quem ele os abençoou Com todo tipo de benefício espiritual Onde ele os abençoou No mundo silencial Como ele os abençoou Como ele os abençoou Em Cristo Aí vem o discurso 3 Que é a expressão Em Cristo Enfim Que Paulo usa Milhares de vezes Nas suas cartas Você tem o discurso aqui detalhado As palavras aqui O texto grego Para você comentar Para você saber Isso para quem conhece grego Quem não conhece Está perdido Depois A base das bênçãos espirituais Está aqui embaixo A eleição de Deus para si Versos 4 a 6 Aqui ele está show Falando sobre a eleição Sobre predestinação Se não me engano O Herald Ronder Ele não era calvinista Ele era arminiano Se não me engano Estava pesquisando Não vi alguém falar sobre isso E você vê o discurso 4 aqui A palavra eleição Tá A palavra é Klectos O estudo de Klectos O uso clássico O uso na Septuaginta O uso no grego Koine O uso no Novo Testamento Um exame da doutrina Da eleição Aqui ele está show Olha como é detalhado Meu Deus do céu Qual foi a causa Da eleição A perda de nação Para a filiação Tem o texto grego Texto grego E a tradução dele Gente, é fantástico A redenção de Deus A redenção de Deus em Cristo Olha só Aí no segundo vídeo Eu vou mostrar mais detalhes Para vocês E vou ler Eu vou ler Mais detalhado para vocês Aqui Eu falei fazer três vídeos Para vocês Tá Paz e paz a todos Mais uma vez Muito obrigado Até as próximas indicações Tchau